Eu tenho uma semente para compartilhar com você. Está em Isaías 55, versículo 6, que diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai o nome dele enquanto ele ainda está perto. Ei, é tempo de buscar ao Senhor, porque conforme a própria palavra de Deus está dizendo, ele ainda pode ser achado. É tempo de invocar o nome do Senhor, porque conforme a própria palavra de Deus está dizendo, ele ainda está perto. Isso aqui é uma grande verdade bíblica que está sobre a mim e sobre a sua vida. E eu considero esse texto aqui um texto tremendo, porque ele é capaz de gerar uma grande alegria no nosso coração, mas ao mesmo tempo ele é capaz também de nos produzir uma profunda preocupação. Ele gera alegria no nosso coração quando ele revela que o Senhor está acessível a todos nós. Basta que nós busquemos por ele. Basta que nós invoquemos o nome dele. Mas esse mesmo texto, ele também produz uma profunda preocupação quando ele mostra, quando ele revela que toda essa facilidade de acesso ao Senhor, ela é por um tempo determinado. Ela tem um prazo de validade bem específico. Note que o texto enfatiza dizendo que hoje o Senhor pode ser achado. Note que o texto enfatiza dizendo que hoje o Senhor ainda está perto, dando a entender que não será assim para sempre. Isso quer dizer que há de chegar um tempo onde o Senhor será buscado, mas não será encontrado. Há de chegar um tempo onde o nome do Senhor será invocado, mas o Senhor não estará perto. Então, você hoje que está distante de Deus, decida hoje se voltar para o Senhor. Você que hoje está distante de Deus, decida hoje buscar e invocar o nome do Senhor. Cumpra na sua vida o que diz o versículo 7 desse texto. Deixe de lado todos os seus muitos caminhos. Deixe de lado todos os seus muitos pensamentos. E se renda ao Senhor, se converta ao Senhor, se aproxime do Senhor, se reconcilie com o Senhor, porque ainda dá tempo. Há de chegar um tempo onde não haverá mais tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Receba essa semente no seu coração e fique em paz. Deixe do Senhor! Deus teus! Obrigado.